Salve rapaziada, começando mais um plantão aí da TV Alves Verde, hoje né, ainda bem que não é mais um jogador que eu vou falar aqui né, que foi pra balada né. Hoje eu vou colocar aí um vídeo do Cerdan né, que falou sobre o PK e também os outros moleques do Palmeiras, também falou sobre o Breno que estaria no rolê, o menino né, que depois até foi confirmado que eles não estavam né. Então é um vídeo aí que tá repercutindo bastante e eu vou colocar ali na íntegra, é um pouco grande mas quem quiser assistir todinho aí, beleza, deixa o like aí no vídeo, se inscreve pra receber mais notícias do Palmeiras, pra ficar sabendo das nossas lives também. Então vamos ver aí o que o Cerdan falou sobre o PK e os outros meninos aí, bora rapaziada. Eu vejo que as pessoas comemoram, que as pessoas curtem né cara, e o que eu tava dizendo é que o próprio Patrick, o Gabriel Menino, Wesley, Veron, o ano passado quando a gente foi conversar com o Vanderlei, eu e o André, pra conversar sobre a postura do time, como o time tava jogando e tudo mais, mas ele ainda tava inseguro em relação a colocar a molecada pra jogar né, e a gente falou pra ele, era até a gente ia fazer um jogo com o Corinthians, foi não um semifinal, nada, não lembro bem que jogo que era, era contra o Corinthians. E ele tava meio inseguro ainda de colocar a molecada, falou, pô põe, depois não rende né, que não sei o que, e a gente até falou pra ele, falou, pô, pode colocar o Vanderlei, torcedor do Palmeiras tá esperando, a gente quer que os moleques joguem o caramba, então não é motivo de felicidade pra ninguém, entendeu cara, não é motivo de a gente, ah, cara, eu vejo uns comentários imbecis aí, umas postagens aí que Neguinho fica, ou falando que os caras tem vida pessoal, ou outros escrevendo outras besteiras né, ninguém fica feliz com isso cara, ninguém fica feliz da mesma forma que ninguém ficou feliz com o que o Patrick fez no jogo de entrar com brinco, você entendeu, que aí isso mostra toda desorganização no departamento de futebol do Palmeiras né, o Edu Dracena faz o que, por exemplo, né, os outros tantos que estão lá recebendo salário, fazem o que, você entendeu, então mano, eu acho muito engraçado cara, que as pessoas agem com normalidade, o que mais incomoda, que é o que acho que todo mundo tem que se preocupar, o que mais incomoda, é que é o seguinte, três pessoas dentro do centro de treinamento do Palmeiras, ou seja, dentro do staff do Palmeiras, acabaram morrendo por Covid né, é, a gente não, isso não é brincadeira rapaziada, isso não é brincadeira mano, você entendeu, isso não é brincadeira mano né, porque jogador de futebol cara, tem seguro de vida feito por eles, pelo empresário, tem seguro de vida feito pelo clube, e essas famílias véi, e essas famílias, como é que ficam depois né, agora tudo bem, o clube ajudou, de repente alguns jogadores ajudaram também, mas daqui seis meses, sete meses, todo mundo esqueceu cara né, então, é uma situação de que, é, não tem que haver comemoração, seja lá quem forma, e, e no caso do Patrick, é, 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 mais triste ainda, porque é um, é um moleque que a gente acredita, né, é, gosta, confia, né, e, então, né, não é motivo de, de alegria esse tipo de situação, e as pessoas tem que entender que, é, nem todo dia, nem todo dia, é, é, eu acredito que se faça os exames dentro do clube, quando eles chegam, mas mesmo assim, mesmo que se faça esses exames rápidos, eles não são 100% seguros né, eu quando tive covid, eu fiz o exame às 11 horas da manhã, deu negativo, às 6 horas da tarde, eu tava mal, entendeu, é, na segunda-feira eu tava na UTI, né, então, é, eu acho que as pessoas tem que, é, é, entender, né, que a resposta, é, o vídeo tá pausando aí, diz que o sinal tá ruim, então, tá, tá tudo péssimo mesmo, bom, mas de qualquer forma, rapaziada, o que, o que mais incomoda, o que mais incomoda, é, o assessor do, do Rony me chamou agora de manhã, o que mais me incomoda, é o que eu falei pra ele, que eles têm que ter a responsabilidade, né, ele disse que o Rony não tava, é, as informações elas chegam, é, e a gente não, né, a gente tá em casa, é, não tá na balada vendo quem que tá dentro da balada, quem que tá dentro do, do local ou não, você entendeu, então, as informações que chegaram, elas diziam a respeito de, do, do Patrick, do Breno, do Rony e do menino, e, e depois na saída só tinha o Patrick, aí não se tinha certeza se tinha mais alguém dentro da casa ou não, certo, e, aí a gente foi atrás das informações, foi procurar saber, eu fui procurar saber, e na madrugada, aí, pelo menos confirmou, e a pessoa que falou, acredito, né, que seja verdade, é, que os outros não estavam, né, então, é, não tem problema nenhum, também, de dizer que os outros não estavam, você entendeu, a grande verdade é que a informação, ela era verdadeira, tanto é que o Patrick, é, foi pego saindo, é, meia-noite, alguma coisa de, de dentro da casa, né, então, assim, ó, é, não é motivo de, de comemoração, né, motivo de, ah, pô, tá legal, tá não sei o que, é, podia achar o Lázaro, não, as pessoas têm que se preocupar com tudo que isso acarreta, velho, com tudo que isso, é, é, pode ocasionar com pessoas, é, que, é, não, não se contaminam, você entendeu, que, que não estão nesse ambiente, né, é, que estão trabalhando, estão dentro do CT e, de repente, o cara chega contaminado e passa pra outras pessoas, é isso que tem que se preocupar, indiferente de, de, se, é, é, é direito, não é direito, agora não é direito de ninguém, porque existe uma lei, então é 21 horas, não, então não é direito de ninguém, cara, não é direito de ninguém, mano, entendeu, 9 horas da noite, você tem que estar dentro de casa, mano, entendeu, 9 horas da noite, você não pode estar na rua, o caramba, então, assim, é, a coisa, ela é séria, mano, a gente não pode tratar, é, isso aí, com, com, é, tipo, política, ah, um concorda, outro não concorda, ah, a vida pessoal, deixa de ser a vida pessoal, não, a gente tá, 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 tá lidando com vida de seres humanos, a gente, eh, na semana passada, eh, perdeu três pessoas dentro do, do staff, aonde esses jogadores, aonde esses atletas, eles frequentam o caralho, cê entendeu, pode ter sido responsabilidade de um desses aí, estarem contaminados e ter levado pra alguém lá dentro, então, eh, esse tipo de, de, de comparação, esse tipo de preocupação, esse tipo de, de situação é que tem que ser conversado, não é, eh, se, ah, mas esse pode, aquele não pode, ah, o Lucas Lima, tudo bem, mas o Patrick, não, 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 é, 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 é pra todos, cara, eles são exemplo, velho, eles são exemplo, eles são exemplo pro bem, eles são exemplo pro mal também, cara, sabe, a rapaziada começa a enxergar os caras, eh, 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 esse tipo de, de ação e, e a molecada quer partir, Ju, acha que tá tudo normal, velho, e não é normal, mano, não é normal, cê entendeu? Então, mano, eh, o, 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 o Gabriel Menino, o, o, o Rony, dizem que não estava e o Breno também diz que não estava, né? O Breno, eh, tem foto dele rodando por rede social, aí, eh, se não foi de ontem, eh, de outro dia, né? E, 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 e a irresponsabilidade é a mesma, né? Então, o, o, o Gabriel Menino, eh, eh, estava com a família e o Rony, eh, não estava e eu, eu, eu até falei pro assessor do Rony, eh, ele falou, pô, ele não, não curte, né? Ele não curte essas, essas baladas, ele não curte esse tipo de festa, eu falei, pô, então é da hora, meu, fico até feliz que ele não, não, não faça isso, cê entendeu? Não que ele não tenha o direito de fazer, é que nesse momento, nesse momento, rapaziada, nesse momento, é, é o momento, mano, é o momento, né? Esse momento, eles não têm, eh, eh, esse direito de fazer isso, que é o que, eh, todo mundo, eh, os cientistas, os médicos diziam, eh, você vai pra rua, aí você fica na, na aglomeração, depois você chega em casa contaminado e você contamina uma pessoa dentro da sua família que, às vezes, tem algum outro tipo de problema de saúde e com a covid, eh, esse problema, ele acelera, né? E a pessoa acaba falecendo. Então, esse tipo de preocupação, ela tem que existir, cara. É que nem eu falei, né? Ah, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. E é isso aí mesmo, eu cobro meus filhos pra caralho de ficar indo nessas porra aí, velho. Cê entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, velho. E eles, como são pessoas públicas, cê entendeu? Eles são pessoas públicas, é isso que eles têm que entender, cara. Eles são pessoas públicas. A responsabilidade deles acaba sempre sendo maior, cê entendeu? Eles representam e eles atraem os olhares de milhões de pessoas, cê entendeu? É, não é que nem eu que tenho 40 mil seguidores, 30 mil seguidores e a grande maioria fica aí só pra saber o que eu falo, que nem de mim deve gostar, cê entendeu? Então, eles não, cara. Eles não, né? Então, é, esse tipo de discussão é o que tem que tá em pauta agora. Esse tipo de discussão que é o que tem que tá em pauta agora. Não são outras. Quem pode, quem não pode, né? Que nem cara, eu vi cara falando, falando é, o Lucas Lima tudo bem, mas o Patrick, pô, moleque... Cara, não é o problema de ser o Lucas Lima, ou ser o Patrick, ou seja lá o Everton, seja lá quem for, entendeu, velho? As pessoas têm que entender o tamanho do peso que eles têm na sociedade, cara. Cê entendeu? E a nossa discussão, ela tem que ser essa, rapaziada. A nossa discussão tem que ser essa. A nossa discussão não é só o campo. A nossa discussão não é só o campo. A nossa discussão é a vida das pessoas, o que isso afeta na vida das pessoas. Que nem eu falei antes. Eu falei, jogador de futebol tem seguro de vida, tem seguro que o empresário faz, que o clube faz. Cê entendeu? Esses pais de família que se foram, eles não têm seguro de vida, cara. Eles não... A renda deles é o que proporcionava uma vida digna pras suas famílias. Cê entendeu? Num país que tá difícil de sobreviver, mano. E a gente já falou sobre isso, sobre os altos salários que eles recebem, ô caramba. Então, a nossa discussão, a discussão de todo mundo tem que ser essa, velho. Tem que ser essa. Eles têm que ter um compromisso, cara. Sabe? Eles têm que ter um compromisso. Eles trabalham numa empresa, eles recebem em dia. Eles têm que ter um compromisso. Cê entendeu? Eles vivem do corpo deles, mano. Eles vivem da condição física deles. Essa é a diferença, cara. Essa é a diferença. Eles vivem da condição física deles, mano. E fora que o corpo é a matéria-prima do que eles vivem, do que eles trabalham, cê entendeu? Eles têm que ter a responsabilidade com as outras pessoas, né? Porque, às vezes, o cara vai pra rua, abraça um cara pra tirar uma foto, ou fuma ou narguilê com outro, que é isso. É o que acontece, velho. Cê entendeu? E aí o cara volta, volta contaminado e não sabe nem que tá contaminado, cara. Então, essa tem que ser a discussão no momento que a gente tá passando hoje. Essa é a discussão. Entendeu? O restante mostra toda a desorganização do nosso clube, a falta de liderança do nosso presidente. Entendeu? Que é um efeito dominó. A coisa vem de cima pra baixo. A cobrança, ela tinha que ter existido, mas desde o ano passado. Cê entendeu? Desde o ano passado. As pessoas tinham que ter tido a responsabilidade de entender a importância deles na sociedade, cara. Cê entendeu? Enquanto você vê outros grandes artistas, outros grandes atletas, né, fazendo campanha o caramba, aí, de repente, você vê o atleta do seu time dando um exemplo totalmente ao contrário. Cê entendeu? Então, as pessoas têm que entender o tamanho da responsabilidade que eles têm, né? Então, se o Rony, se o Menino, se o Breno não estavam dentro da balada, parabéns pra eles, cara. Legal que eles continuem acima. Cê entendeu? Que eles continuem dessa forma, que eles tenham a consciência de que um momento não permite isso. Pode ser que daqui a 40 dias as coisas tenham mudado com o ritmo de vacinação, caramba, como tá acontecendo no restante do planeta. Aí ninguém tá proibindo de ninguém pra noite, cara. O que os caras têm que entender é que é uma junção de situações. É o desempenho dentro de campo. Cê entendeu? É a situação das informações que chegam de neguinho cheirando lança, né? E é verdade, e é verdade, né? Então, eles têm que tomar cuidado com isso, cara. Uma coisa eu aprendi na minha vida, e isso serve pra eles também. O dinheiro não aceita desaforo, véi. O dinheiro não aceita desaforo. Eles estão passando por um momento brilhante na vida deles, com grandes contratos, com o dinheiro entrando, com amigos pra caramba. E eles têm que tomar muito cuidado. Cê entendeu? Porque isso pode mudar. Ontem, na madrugada, eu tava assistindo uma série da, acho que da ESPN. Tava falando de um ex-jogador que os caras pegaram ele dentro da Cracolândia, né? Então, a gente conhece uma porrada de ex-jogadores que hoje passam dificuldades financeiras. Caras que não ganharam o que hoje em dia esses caras ganham, mas pra época ganharam muito dinheiro, véi. Cê entendeu? E aí, acabaram se enrolando na vida pessoal deles, mano. Então, isso tudo tem que ser trabalhado. Porque é ruim também quando você vê um atleta do seu clube que foi ídolo seu e que você imagina que essa pessoa esteja bem, né? Porque na época dele ele ganhou muito dinheiro, sim, pro momento, pro dinheiro da época. E aí você vê, eu vi jogador do Palmeiras que morreu alcoólatra, véi. Morreu sem nada, cê entendeu? A gente tendo que ajudar a pagar praticamente o enterro dele, cê entendeu? E aí as pessoas não lembram mais, as pessoas esquecem também. Então, a obrigação do clube é estar atento a isso tudo. E o momento que a gente passa hoje é um momento sanitário e de saúde muito complicado, cê entendeu? E essas pessoas têm que ser exemplos, como outras tantas têm que ser exemplos, véi. A gente brinca, cê entende? Às vezes a gente tá entre amigos do caramba, mas entre amigos e o que não garante que você esteja livre de ser contaminado, cara. Cê entende? Pô, vai pra casa, quer tomar um negócio, quer tirar uma onda com o amigo. Da hora, véi. É um risco menor que você tá correndo, cara. Mas você tá dentro da sua residência, você tá dentro da casa de um amigo. Agora, tomem cuidado, cara. Não é simplesmente a discussão de pegar na balada e não sei o que. Ah, quer balada e a brincadeira do Lázaro e isso e aquilo. A discussão, ela é um pouco mais séria do que isso. Cê entendeu? Então, mais uma vez, eu digo. Se, e acredito que não estavam, né, até pela conversa que eu tive com o assessor do Rony, do Gabriel Menino também mandou a nota, caramba. Então, assim, eles não estando, legal pra caramba. Que isso se mantenha. Que eles não estejam. Cê entendeu? Que eles não vão mais. Que eles tomem cuidado pra caramba. E se nunca foram, parabéns pra eles, cara. Cê entendeu? E pros caras que passam as informações, começar a tomar cuidado e passar a informação. Mais correta de quem realmente tá. Cê entendeu? Então, é isso, cara. A discussão, ela vai muito mais além, rapaziada. Ela vai muito mais além. Ela vai muito mais além. Essas pessoas têm milhões de seguidores. Essas pessoas têm uma responsabilidade pública. Essas pessoas são pessoas públicas. Entendeu? Então, não entra nessa de ficar só o que é certo e o que é errado. Esse momento, esse momento que a gente vive hoje, esse momento, existe uma regra. E a regra é 21 horas. Então, hoje é errado. Hoje é errado. Não vamos nem entrar no restante, né? Mas hoje é errado. Certo? E é isso. Tamo junto aí. Deixa eu trabalhar, porque não tá fácil, não. Um abraço pra todos aí.